Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vim falar do Fingidores, do Rodrigo Rospi. Eu recebi esse livro da editora, que é a não-editora. Eu acho o símbolo deles muito legalzinho, é o cachimbo. Lembra a obra do Macri. Enfim. Bom, vamos falar sobre o autor. Ele é escritor, já escreveu outros contos publicados pela não-editora e é um dos editores, tanto da não como da dublinense. Já aqui na orelha, que foi escrita pelo Reginaldo Pujol Filho, a gente descobre que, na realidade, o Rodrigo Rospi não é o nome dele, que o nome dele é Rodrigo Spinelli. Bom, o livro é basicamente sobre o Caio. Caio é um personagem neurótico, um tanto egoísta, egocêntrico, um pouquinho medíocre, talvez, em relação às outras pessoas. Ele é inseguro, o Caio é super inseguro, principalmente com as suas relações sobre ele mesmo. E, bom, aqui ele vai apresentar pra gente, em nove cenas, algumas partes da vida do Caio. Então, a cena 1 se chama Quando Caio Desconfia da Morte e do Melhor Amigo. Depois, a cena 2. Eis que Caio tenta o amor com a sorte ou o contrário. Cena 3. No qual Caio lida com o custo-benefício de produtos fúnebres. Cena 4. Em que Caio discute com a mulher a natureza da traição. Cena 5. E os pequenos delitos deixam Caio de boca aberta. Cena 6. Quando Caio se defronta com o destino de barbas brancas. Cena 7. Em que Caio encontra um insuportável escritor de sucesso. Cena 8. No qual Caio se aventura como conselheiro amoroso. E cena 9. Quando Caio parte desta para uma melhor. Os textos, eles são como que isolados. São como se fossem contos. Mas quando eles, sei lá, eles na ordem. Eles meio que formam um romance. Mas ele é escrito em meio que formato de teatro. Vocês entenderam? Então, até na orelha aqui. O Reginaldo fala que o livro finge ser um teatro. Que finge ser um romance. Que finge ser contos. Enfim, ele brinca, o autor Rodrigo. Brinca muito com essa questão do gênero. Então, a gente não sabe direito o que... Eu não sei direito como determinar o gênero do livro. E eu diria até que a história do Caio em si. Não é uma história tão original. Digamos que é um caminho natural da vida da maior parte das pessoas. A parte legal é a maneira com que ele vai encarando tudo isso. Ele trata as pessoas com muita ironia. Com muito sarcasmo. E insegurança da parte dele. Também eu já falei isso várias vezes. Mas, enfim. E ele meio que vai criando dramas em cima das situações também. Então, é um pouquinho como o Woody Allen. Sabe? De essas questões cotidianas tomam alguma proporção meio diferente. E ao longo da história, a gente vai percebendo como o Caio se porta. Tanto, às vezes, ele mesmo como um fingidor. Então, por exemplo, ele vai a um cartomante, um vidente, assim. Pra ter uma consulta fingindo, acreditar. Fingindo que aquilo vai ter uma importância na vida dele. Quando ele meio que sabe que não tem. Ou fingindo alguns sentimentos em relação a algumas pessoas do entorno dele. E vai muito de encontro à personalidade do personagem. Esse tipo de ação. E o livro acaba sendo bastante divertido também. Porque como o Caio é meio neurótico. Meio preocupadão com as coisas, assim. Ele acaba criando algumas situações muito engraçadas. De desconforto com as pessoas. E ele acaba falando algumas coisas meio sem noção. Às vezes, isso acaba sendo, assim, bastante engraçado no meio da leitura. Mas, ao mesmo tempo, ele te provoca algumas reflexões sobre a vida, né? Quando ele também faz essas perguntas. Ele também provoca um pouco o leitor a pensar sobre si próprio. Então, principalmente, acho que nos capítulos sobre o amor. Você acaba pensando muito sobre as coisas. É meio que inevitável. E até porque as posições que o personagem está. Não são posições muito estranhas. São posições bem cotidianas. E talvez por isso que a discussão fique mais próxima do leitor. Porque a probabilidade de já ter acontecido com ele. Com alguém próximo dele é muito grande. Então, a empatia também acaba sendo muito grande, né? Você entende. Apesar de que ele talvez seja levado a um extremo de exagero em suas ações. Você acaba entendendo também isso tudo. Outra coisa que eu achei bem legal é que no final de cada cena. O autor coloca... Enfim, está indo lá um diálogozinho entre os personagens. E daí entra assim, ah, cortina fecha e a plateia faz ó. Ou cortina fecha e a plateia bate palmas. Então, eu acho legal porque ele, digamos, até finge o que a plateia faria. Se existisse de fato uma plateia ali. Então, eu acho isso bem engraçado também. Eu queria falar um pouquinho da edição. Aqui, dentro do livro, eles comentam que o pessoal que está nessa plateia foi convocado, digamos assim. São autores também, todos eles. E foram chamados para fazer parte das fotos. Então, tanto na frente quanto atrás. É aqui dentro também nas... Aqui. E aqui atrás. Isso aqui é um post, viu, gente? Então, aqui assim, sempre tem as pessoas. E também nas divisões de capítulo. Então, aqui. De cena, no caso, né? Não de capítulo. E eles sempre estão fazendo caras e bocas diferentes que são relacionadas também ao enredo de cada capítulo. Eu achei que a edição ficou muito legal. Muito divertida. Essa aqui é muito engraçada. Enfim, eles também, no fundo, vão fingindo estar fazendo certas coisas na plateia. Ao longo da história, a gente também vai percebendo como o próprio Caio se sabota, às vezes. A gente percebe como ele não se ajuda muito. Ele também tem boa parte da culpa de algumas coisas que acontecem com ele. Eu diria que esse livro, então, ao mesmo tempo que é engraçado, ele provoca um pouco o leitor a pensar, a refletir. E ele também, como literatura, traz uma inovação no estilo. Então, ao menos pra mim, eu nunca tinha lido nada nesse tipo que brinca entre ser romance, entre ser teatro. Então, pra mim, foi uma leitura diferente por causa disso. E eu gostei bastante, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até logo.